Opa! Peguei um ruchando mid. Obrigado por me deixar matar o cara. Nossa senhora, velho. Que reflexo, velho, na moral. Ó, vou te falar, hein. O meu FPS caiu, caiu pra 30. Só porque eu comecei a gravar. Eu vou ficar puto, eu já tô vendo. Labe o meu. Rapaziada, é o seguinte. Se inscreve no canal. Não se esquece, tá ligado, de se inscrever no canal. Pra ajudar o PC tão a bater a metinha de 10k de inscritos. E é o seguinte. 19 não é 20. Bora jogar essa porra aí. Ajeitei minha bunda aqui. Pera aí, minha bunda... Acho que ela tem que ficar um pouquinho pra cá. Deixa eu matar o cara aqui rapidinho. Dois e meio. Tô na A aqui, pelo céu. Matei o da A. Tô no carro. Caralho, eu tô agarrado. Fiquei agarrado. Ah, seu foda-se. Filha da puta, me agarrando aqui, velho. Fudido. Tá vindo o costa CT. Pô, moleque, que desgraçado, velho. Miado. Porra de costa CT, velho. Caralho, agarrado. O cara vem costa CT, velho. Ele tava aqui, doidão. Tava pegando ele. Tem dois ali, né? Opa! Que cê tava fazendo, agarrado? Passou pra orta lá do meio. Vai descer a escada aí. Vai descer a escada aí, mano. Eu disse pra você. CT não tinha ninguém até agora. Aí CT. Desceu dois. Parei que tinha a cara lá. Não, os cara fugiu. Ah, só tem... Come o cu, come o cu dele, come o cu dele. Ele fala pro meio, certeza. Come o meio. Calma, tem que abrir o gravador aqui, viado. Caralho, viado. Por que que eu morri, mano? Tô meio do bagulho aqui, querendo gravar. Vocês tão de sacanagem. Joguei pra caralho, hein? Mano, quase que eu fiquei puto, hein? Ainda bem que eu não fiquei. O cara querendo me travar ali, mano. Na hora que eu abri o bomba. É, leque. Eu nem fiz nada. Tô me chamando pra jogar CS. Tô aqui, Camus. Só no conteúdo, então. Bonitinho. Opa. Já comecei, hein? Ih, nem comecei a gravar ainda. Ah, eu não posso fazer nada nesse house, senão vou perder. Porra. Aí trollou, bangou. Pera aí. Opa, tem meio aí, ó. Opa. É, acho que eu sei, né? Feio da puta, ele... Pra ele ser escada aqui. Tu acha? Vocês entraram lá já? Não. Ah, tá nóis. Ele veio aqui. Peguei a fã minha. Ah, tá nóis. Aí chega na hora eu morro pro cara aqui. A rua tá fora, ó. Tô na rua. Aqui é pico, hein? Ninguém passa, nem eu. Último era da B, velho. Boa. 3Kzinho de base, né? Deixa eu ver se o som tá muito baixo. O Fernandes começa a falar e eu não escuto porra nenhuma, velho. Patrick, tu agora vai ficar abaixando o vídeo, tá? Não quero nem saber. Ah, normal, né? O vídeo fica ruim pra caralho. Não consegue escutar porra nenhuma. Parece que ele tá falando sozinho, desgraça. Tu que fala baixinho, igual um viadinho. Ah, mano, quem que é a cara? Eu quero jogar de alpe. Eu queria, mas já tô. Quando eu quero, ninguém me dá, né? Pô, achei que a maldade podia chegar hoje. Chegou nada. Ah, filha da puta. Fugiu, né? Fugiu, né? Tem um lá na escadinha, lá, ó. Ai, acabou a bala. Puta que pariu. Salvei. Vou tacar um H aí lá. Tá, tá, tá. Vamos lá, hein? 3. Trapou. Caralho, eles tacaram também, velho. Tinha dois lá abaixo, velho. Caralho, eu fui achando que era de vocês, tá ligado? Fui na hora lá. Opa. Opa. Opa, esse teleporte. Eita. Pra mim o cara teleportou. Pra tu nem teleportou, né? Foi tu que é ruim mesmo, né? Não, teleportou pra caraca. Eu peidei agora também. Nossa, vou peidar o Victor doido. Ih, Fernandes perdeu. Porra, você ainda tem dúvida, velho. O Fernandes vai fazer o Victor perder. Que o Victor é bom. Aeee, traçou, traçou. Não tá doidão. Vai, Victor. Tá na aí, vai, vai, vai. Vai, mano. Fica na que tu tá fazendo ruchado, velho. Tá doido pra interagir, né? Vou te falar, viado. Tá doido pra lhe plantar, hein. Ele vai tá aí em cima da certeza, velho. Uhum. Ó, escutando, escutando? Tá em cima lá o Fernandes, borrão. Ele tá olhando. Boa, né? Na esquerda. Confia em quem te conta. Caraca, eu tô falando que tá na esquerda o cara não olha. Ah, mas tu não tava olhando, né, João? É, eu vi. Tava olhando pra tu morrendo. Não, eu achei que o carinha do meu time tava olhando pra lá. Caraca, eu entendi que eu dando carro é errado. Ah, outro, não achei o trabalho. Tu tem que entender que eu dando carro é errado. Ganhamos ainda, leque. Não é possível, tá ligado? Não é possível uma doidura nessa. Cara, decolou, rapaz. Olha. Derrubaram aqui, ó. Caraca, não conseguiu subir na caixa. Eu caí. Me derrubaram aqui, ó. Eu tô amassando de alto ultimamente. Duvido, eu só ouço falar, mas vê na prática mesmo, nunca vi. É que eu não gravei, rapaz. Eu também tinha um 4k lá no vídeo do Patrick. Eu... Duvido se eu posso. Batei 8. Ele jogou mausão aquele dia. Ele nem... E tem um muito minhado ali, ó. Tirei 80. No meio. Aí... Da direita. Aí, não tá na cal, não. Ah, qual é? Ninguém vai ruxar B? Todo round ruxa B, velho. Aí, não pode. Ih, meu mouse parou de funcionar. Peguei um ruxando mid. Era esse aí que eu tava tentando matar. Obrigado por me deixar matar o cara. Nossa senhora, velho. Que reflexo, velho. Na moral. Aí, que reflexo, velho. Papo reto mesmo. Caralho, chega eu tô emocionado, velho. Que reflexo. Achei que era muito azar. Banga uma lá, ó. Banga. Banga uma lá. Porra. Caralho, velho. Encontrou. Tá melhor. Vai que eu virei, mano. Demorou dois dias pra abrir. Eu também. Eu tava de corte. Epa. A mané era assim, não? Que tava funcionando. É brincadeira. É B, mano. Os cara foi ver se nós tava B. Ó, tá decidindo esse cada um aqui, ó. Que isso, velho. Dois Hs no cara e não morre, não, velho. Ah, qual é? Aquela porra. Ai, ai, ai. Dá uma ajuda, dá uma ajuda. Bebei. Nossa, velho. Não vou levar ninguém nesse round. Opa. Que veio? Tem atrás do bombe. Ah, morreu. Ah, vai aqui o último. Na porta lá do meio. Ah, aqui eu não descobri ainda a aldeia. Ah, ai eu demorei pra caraca pra tirar. É. E eu que nem recarreguei. Quatro bala, hein. Confio. É untap. Me voltou. Tá, esse monte tu sabe, né? Porra. 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 Eu gosto, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Tá ligado? Filme de terror quando você tá apreensivo procurando alguém. Tipo, caralho, acho que tem alguém aqui. E do nada brota um foda-se desse assim, tá ligado? E você já sabe que vai dar merda, tá ligado? Aí brotou um filho da p*** do nada assim olhando com a Alpia pro céu assim. Porra, que merda é essa? Me dá cover rua aí, ô viado. Nossa senhora, tô cego. Levei. Porra, deve tá todo mundo lá, né, velho? Porque não vejo ninguém aqui. Levei também. Tem que ver gente, porra, senão não tem como postar o vídeo. Eu tô treinando lá de diálogo. Pode ir, pode ir, pode ir. Pô, vai descer um escadinho ali, ó. Opa, levei. Você, Fernandes, matando? Não, nunca vi. Claro que tá matando, eu tô jogando de alfa. Mano, tava todo mundo no mombiar e todo mundo morreu, velho. Eu tô jogando de alfa, o pior é que tu vai matar lá. Tô 3 kills só, Fernandes tá brilhando por quê? Aí que ela tá jogando de alfa. Como é que ele não vai matar? Ué, mas tu não disse que tu era bom de alfa? Eu tô matando os que tão aparecendo na meta que ela, tá ligado? Eu também. Também, hein. Ninguém é barato. Não, é que das coisa, né? Só que eu tenho que dar cover pro Fernandes, porque ele rusha e não olha as costas. Pô, tem uma rocha que eu dei 2hs no cara, mas não foi suficiente. Essa bang aí de doente. Hã? É acostumado com o tiro fazendo isso. Nossa, eu tô jogando de alfa. Cala, ainda morro, ó. Ih, tá caindo. Ainda morri por causa dessa porra de bang aí, mano. Caralho, puta que pariu, mena. Opa, tá descendo escadão. Pô, essa bang tem... Tem mais um no bom, miaca. Mais um no bom, miaca. Essa bang tem que fazer quem entra, velho. Porque fode tudo, velho. Tive que virar do nada ali, igual um cabaço. Que isso, velho, Cleo? Vai tá chato o diabo, tá falando pra tudo? Eu não matava o cara ali, não, velho. Não que tu seria bom, eu que sou ruim mesmo, tá ligado. Oh, no scope. Porra, tá nadinho. Que no scope? Que no scope? Que no scope? Tô telando. Ah, tu tá usando aquela paradinha lá, né? Tô, não. Eu sou bom mesmo. Hehehehehehe. Eu já ia falar de flusa, de flusa. É o total do time aí, rapaziada. Aqui, olhou mesmo. Vamos ver, vamos ver o Fernandes. Porra, me bangar, tô bangar. Caralho, Fernandes tá indo da vida, velho. Eu não tô conseguindo trocar pro Fernandes, não, velho. Fernandes morreu já? Puta nada. Eu tava olhando pro céu, velho. Eu não tava conseguindo trocar pra tu, não, velho. Fiquei abertão ali, falei, o cara vai olhar minhas costas. Aham. Hum, você tá com o mesmo papo do Fernandes, velho. Acho que vocês são ruins só. Nossa, velho. Segunda vez já que o meu time me atrapalha. Pô, tá bom também, né? 10x0. Todo jogo que eu... Todo vídeo que eu posto é 10x0, velho. Tem graça. Eu tenho que chamar vocês pra dar um ponto pra eles. Porque quando eu jogo sozinho é 10x0. Tipo assim, eu acho que eu vou ter que jogar de AK, tá ligado? Não tá dando. Não, pô. Tu não é bom de AK, tu falou? Não, eu tô... Tu falou que é bom de AK. Bora B, bora B, bora B. Tá todo mundo dentro da área dessa porra. A gente mesmo me ajuda, velho. Esse que é o problema. Bora B, bora B. Ó. É sempre assim, ó. Sempre assim, ó. Tem três caras na K. Falo bora B. Só tá eu e o AK assim, tá ligado? Isso que me estressa. É os dois que pensam. Entra na porra da K pra quê, velho? Puta que pariu, velho. Isso que é maluco. Peguei um aqui. Peguei um aqui na B. Ah, tô da hora mal. Tô jogando CT. Tô jogando CT. Pode ir, pode plantar. Caralho, quase que eu te deixo, velho. Tô apertando... Tô apertando quatro e meu boneco tá dando de lado, velho. Não consigo pegar a bomba. Eu sou muito burro. Ele tá dando de lado? Aham. Opa. Tá dando de ladinho. Ah, tô sem bomba. Tem como eu pegar a bomba. O cara vai vir em costa aqui, ó. Meio e pá não tem nada, velho. Tem o cara aqui por quê? Caralho, 30 de FPS que eu tô... Eu quero matar o último, tá? Nice. Ah, poxa. Boa. Ih, o que tá aqui é a HE batendo... Foda-se. Espera aí, ó. F3. Ó, F3. Ele fica fazendo isso aqui, ó. Deixa eu ver se a minha funciona. O meu fica andando por lado, velho. O meu tava andando por lado também quando eu tava apertando quatro. Deixa eu bangar, não banga não. Meu Deus do céu. É o Fernandes. Ele que faz essa porra de bang, né? É do... Pode dar o outro. Ainda bem que eu saí. Mas não tô tirando. Ah, mas é eu que vou rushar, porra. Quem faça bang? Quem não rusha? Os cara foi B, mano. Nossa, aqui no meio eu não tô ganhando nada na trocação. Ele rushou... Aí, rushou B, rushou B. Lá pra base. Tu viu? Tem dois aqui na porta do meio. Tem na esquerda, velho. Show do meio. Show do meio. Porra, show pro quarto, velho. O cara... São muito baita, velho. O cara abre a bagaça lá e não vai. Porra, que raiva isso. Que isso, ué, cara? Maluca, tá me respeitando. Meio, velho. Caralho. Tu não viu o cara vindo da sua esquerda, não, velho? Que isso, ué, que louco. Vai ficar bom dentro da Alpi, filho. Confia, confia que vai ficar. Não é isso. Vem cá, compadre. Pô, esse cara da... Do meio aí, cagão pra caralho. Ele botou a cara e nunca mais botou, velho. Essa porra, velho. Vai ficar bom na Alpi, rapaziada. Confia, confia. Esse maluco, não sei dizer... Comecei a treinar hoje, hein. Comecei a treinar hoje com ela, hein. Tá ligado que esse jogo aqui é um jogo que... Cara, é um... É uma... Uma partida jogando bem de Alpi, eu acho que é bom. Dá até penetra. Ah, é doido, meti 4k num vídeo que eu não gravei. Vai ser lá no maior do partido. Ah, se não gravou... Se não gravou, não existe. Fazer que ficou de boca aberta. Se não gravou, não existe. E olha que ele fica de boca aberta só pra poucas coisas, hein. Não preciso mencionar o que é que cê já sabe. Ih, como é que cê sabe? Cê come meu cu, por acaso? Não. Não, mas a... Foi B, foi B, foi B. Tá comendo a portinha. Claro que passou. Ops. Nossa, tomei uma ganha no pé. Ah, tô tentando carregar. Meu Deus, morri. Tem dois aqui, velho. Eita. Joga muito. Joga muito. Joga muito. Joga muito. Joga muito. Joga muito. Porra, não... Sério é um mesmo. 2020, ainda vão estar nessa aí. Tá maluco, velho. Rapaziada, para você descobrir a sua homossexualidade, você tem que experimentar, cê. Ai, e essa bainha é doente. Foi tu que fez. Aos 17 pro 18 é a idade ideal de experimentar. Eu vejo um ali na bala. Também acho. Uau, agora lá. Os caras não vão segurar não. Tem um aqui em cima. Ai, foi estolado. Ai, deixa o último pra mim. Ah, chatão, chatão. Já estão, chatão. O que vocês acharam da minha vida skill? Ih, que isso. Vou até cair de patente jogando contra a prata. Eu já meti uma vez, mano. Meti um 4K, não deu pra jogar mais, pô. Ah, coé. Coé, coé. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi maneirinho. Deu pra nós dar uma conversada. Deu pra trocar tiro. E é nóis. Entra no canal do Acre, que tá aqui na descrição. E no canal do Fernandes, que vai estar aqui nos comentários. Já, rapaziada. Tamo junto. Valeu, falou. Eu ia ter a caixa da Fable, pai. Porque eu jogo um furo. ProdLife E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.